A população do Amazonas está crescendo. Manaus é a sétima cidade mais populosa do Brasil, segundo dados do IBGE divulgados hoje. Mas uma cidade no interior do estado corre o risco de perder recursos por causa da nova estimativa populacional. É que esses dados divulgados na pesquisa do IBGE servem de base para determinar repasses federais. Mila nasceu esse ano e é uma dos 61 mil novos amazonenses, segundo a estimativa do IBGE. Manaus é a única capital do norte no ranking das 10 mais populosas do país. A taxa de crescimento é de 1,7% ao ano. Depois da capital amazonense, os municípios de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari e Tabatinga são os mais populosos do estado. Os dados divulgados nesta quarta-feira apontam ainda que a região metropolitana, composta por 13 municípios, supera 2,5 milhões de habitantes, 1,3% do total de brasileiros, o que a torna a 11ª com maior população do país. Esses dados são a base para definir o valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios feito pelo governo federal. O IBGE passa esses números para o Tribunal de Contas, que calcula um coeficiente para cada grupo de habitantes. Quem subir de coeficiente pode receber, em média, 1,5 milhão de reais a mais por ano. É o caso de seis municípios no Amazonas, marcados em azul no mapa. Os outros quatro, em amarelo, por pouco não conseguiram atingir o número necessário de habitantes para aumentar o valor do repasse. E em Urucará, 13 pessoas a menos fizeram o município descer de patamar e deve deixar de receber 1,5 milhão de reais em 2018. Segundo a Associação dos Municípios do Amazonas, os prefeitos que não concordarem com a análise do IBGE têm até 20 dias para contestar as informações. Caso não seja reconhecido isso pelo IBGE, que o município tem ou não razão, eles vão entrar junto ao Ministério Público recorrendo para que não perca esses oito habitantes. Vão juntar dados que comprovem que o município não perdeu para que o município não tenha prejuízo financeiro. E agora, uma ajuda em boa hora. Pelo menos 50 famílias afetadas por um desbarrancamento de terras no assentamento Costa do Catalão, lá em Iranduba, vão receber da Defesa Civil madeira para reparos nas casas. 20 metros cúbicos de madeira serão distribuídos entre os moradores. O material é fruto da apreensão realizada na segunda-feira pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. A madeira será utilizada para os reparos nas casas que tiveram danos por conta desse deslizamento de terras. A Defesa Civil vai enviar ainda 54 caixas de água, kit medicamento e hipoclorito de sódio para apoiar a comunidade. Agora vamos falar sobre tecnologia. Muito utilizado por quem tem smartphone, o aplicativo WhatsApp, está sendo adotado também por instituições públicas aqui no Amazonas. Usando a ferramenta, a população pode fazer reclamações ou denúncias, enviando fotos e até vídeos. O da SMTU, por exemplo, recebeu mais de 100 mensagens logo nos três primeiros dias de funcionamento. Nunca foi tão fácil fazer uma denúncia. Basta um celular com acesso ao WhatsApp e pronto. Qualquer cidadão pode reclamar sobre a demora do transporte coletivo, por exemplo. O aplicativo de mensagens é a nova ferramenta que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos tem usado para se aproximar da população. Na verdade, esse aplicativo é uma ferramenta que vai interagir muito mais a comunidade com a SMTU, principalmente com relação à questão da fiscalização. O serviço já recebeu mais de 170 mensagens entre denúncias, reclamações e sugestões. Dá também para enviar fotos, vídeos, sem contar a economia de tempo e dinheiro. Sendo que o aplicativo, a comunidade pode ficar mandando mensagem à noite e no dia seguinte, amanhã cedo, nós iremos apurar todas as mensagens que foram recebidas, sendo elas denúncias ou reclamações. O Tribunal de Contas do Amazonas é outro órgão fiscalizador que conta com esse tipo de serviço. Só na primeira semana de funcionamento foram centenas de mensagens recebidas. A ouvidoria recebe a denúncia via WhatsApp e transforma isso imediatamente em uma investigação e o denunciante, a pessoa que formula a denúncia, em tempo real recebe o andamento do processo que está acontecendo aqui no tribunal. Assim que envia uma mensagem para o WhatsApp do Tribunal de Contas do Estado, o denunciante recebe uma mensagem como essa, com um número de protocolo onde ele pode acompanhar o desfecho da denúncia. O ouvidor geral do Tribunal de Contas garante que as denúncias são analisadas e virão processos e qualquer pessoa pode denunciar sem o risco de ter a identidade revelada. É um instrumento realmente muito importante e prático, que com certeza só vai fortalecer a transparência e a dignidade do Estado do Amazonas. Então anote os números, o contato pelo aplicativo WhatsApp, tanto da SMTU quanto do Tribunal de Contas do Estado, está aparecendo aqui para você no vídeo. E o verão deste ano está bem mais rigoroso que o esperado nessa época. As altas temperaturas incomodam muita gente, mas acredite, tem gente que gosta porque até consegue um bom lucro com essa temperatura alta. Chegou a época do ano em que as sombrinhas viram guarda-sol e nem toda a água do mundo parece matar a sede de quem precisa enfrentar o verão em Manaus. Mas para o Tiago, essa é uma boa notícia. Graças a Deus, tem melhorado. Graças a Deus, tem tempo que está favorecendo a gente esse verão aí. Quem também comemorou a chegada das altas temperaturas foi o setor de eletrodomésticos. Só nessa loja, a venda de ar-condicionados cresceu mais de 60% em agosto em relação a janeiro desse ano. Houve também aumento em relação ao último verão. Em relação ao verão do ano passado, a gente está tendo um aumento de 20% nas vendas. Os clientes estão cada vez mais procurando os aparelhos de ar-condicionado porque realmente não tem condições de ficar nesse calor de Manaus. E se os amazonenses estão incomodados com todo esse calor, imagina quem vem de fora. Este casal conta que em Buenos Aires, de onde vieram, os termômetros marcam 9 graus nessa época. Mas aqui, para tentar amenizar o desconforto, só mesmo um sorvete. Um pouco melhor. Segundo a gerente da sorveteria, o movimento melhorou quase 30%. E os clientes estão gastando ainda mais do que de costume. Muito quente. O clima quente é bom para vender sorvete. Eu acho que é mais por isso que elas estão aumentando o consumo. Às vezes elas tomavam uma casquinha, agora estão tomando duas. E assim vai indo. O Heldo, o que o diga, deu até uma pausa no trabalho, só para tentar escapar do calor. Essa é uma forma de você repor, inclusive, as perdas líquidas do corpo. Então, nessa época é líquido, minha água, um sorvetezinho aqui para refrescar. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê agora no Acrítica Play. Até já. A gente se vê agora no Acrítica Play.